Terminou a tão esperada obra da sua casa, saiu aquele apartamento dos sonhos, agora chegou a hora de decorar, não é? Então você tem que vir aqui pro showroom das fábricas, que olha, são planejados, você vai ficar impressionado aqui, não é Fabrício? Com certeza, principalmente porque todos os nossos móveis é 100% MDF com ferragens de altíssima qualidade. E comprando no showroom das fábricas, você vai estar comprando direto de fábrica. Qual que é a vantagem disso? Isso, primeiro, material muito mais em conta, todos os montadores são próprios, são montadores treinados na fábrica. E aqui não tem intermediário, aqui você compra direto com a fábrica, não tem representante comercial, não tem nada disso, é muito mais barato. Fora a condição de pagamento que você estava falando que, olha, é imbatível, né? Com certeza, tudo em até 36 vezes, primeiro pagamento até pra 120 dias, ConstruCard, ConstruShop, muito fácil de comprar aqui com a gente. Quer deixar sua casa linda? Vem pra cá, o endereço? Francisco Derosso 3488, dentro do Shopping de Esportes, do ladinho da van. E tem o site também, né? Com certeza, showroomcuritiba.com.br. Vem.